A Lorena Brito, tenho uma cliente, ah, gostei, é uma cliente, que vou começar a atender, ela tem paralisia infantil, teria alguma restrição? Então, a questão da paralisia, não tem restrição nenhuma, eu não vejo restrição nenhuma, tá? Só que é um cliente diferente, um cliente bem diferente. Às vezes eles têm um pouco de sensibilidade no pé, às vezes não tem, às vezes formigam um pouco, às vezes não formigam um pouco, tá? Se formigam um pouco, é porque tem, tá passando alguma coisinha ali, e eu adoro essas coisas, tá? Eu adoro. Se tá formigando um pouquinho, quer dizer que, aspas, vou explicar do meu jeito, formigando um pouquinho, é porque tá passando alguma coisa ainda, sabe? A pessoa tem paralisia, mas não tá totalmente sem nenhuma ação, algum fiozinho, sabe um fiozinho? Algum fiozinho ali tá passando energia, e eu adoro trabalhar esse fiozinho, sabe? Adoro trabalhar. Aí dá pra gente trabalhar a parte emocional, dá pra trabalhar a essência do ser, dá pra fazer reflexologia, dá pra conversar bastante, dá pra ter essa pessoa muito próxima da gente, dá pra você encantar o seu cliente. De repente, ela nunca foi num terapeuta que desce toda essa atenção que você vai dar pra ela. Quando eu digo isso, não é que o outro terapeuta não deu atenção, é que eu quero que você dê mais atenção do que qualquer outro terapeuta já tenha dado pra ela ou pra ele. E fazer o seu melhor, com atenção, com carinho, com respeito. E fazer o seu melhor, com atenção, 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 com atenção